Olá, começa agora mais uma edição do jornal Panorama, a sua fonte de informações sobre o trabalho no Legislativo Estadual. E hoje você confere. Comissões parlamentares de inquérito aprovam novas convocações. Pequenos agricultores capixabas querem diminuir a burocracia para os produtores. O marco regulatório da mineração é debatido em comissão especial da Casa. Planejar a política educacional do Estado até 2025. Esse é o objetivo da matéria que começa a ser analisada pelo Parlamento Capixaba. A repórter Nicole Espósito tem mais informações sobre a segunda sessão ordinária da semana. Luciana começou a tramitar na Casa o projeto que aprova o Plano Estadual de Educação. A matéria enviada pelo governo estabelece 20 metas que, segundo o projeto, devem ser alcançadas até o final da vigência do plano, que é de 10 anos. Uma das metas é universalizar a educação infantil pré-escolar para crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a educação infantil em creches para assegurar o ingresso de pelo menos 50% das crianças com até 3 anos de idade até o final da vigência do plano. A matéria foi encaminhada para análise das comissões de Justiça, Cidadania, Educação e Finanças. O deputado Sérgio Majeschi comentou a proposta. Se ali houvesse um compromisso sério por parte dos governantes de atingir aquelas metas, nós daríamos um salto significativo. Então, assim, fazer um bom plano de educação e colocar a sociedade para cobrar o cumprimento daquelas metas seria fundamental no sentido de ver o Espírito Santo tendo um crescimento nos próximos 10 anos de forma significativa. No entanto, o projeto está sendo mal discutido, o Fórum Estadual de Educação não foi convocado em janeiro, foi convocado agora em maio, você imagina isso, entrou aqui na casa na semana passada para ser votado até o dia 24 de junho. Quer dizer, não houve a conferência com as entidades da sociedade para discutir isso. Mais uma vez, um atropelo do governo no que tange a educação. Comissão parlamentar que apura possíveis fraudes na arrecadação de impostos, houve mais quatro depoimentos. A CPI também aprovou convocações para a próxima reunião. Os deputados da CPI da Sonegação de Tributos ouviram depoimentos do gerente de segurança da Petrobras, Gilzimar Luiz Nossa, do funcionário da Fibria, Adjarbas Guerra Neto, da ex-advogada da Petrobras, Gabriela Milbrats Fiorotti, e do ex-servidor do Tribunal de Contas do Estado, Romário Martins de Oliveira. Eles prestaram informações referentes à sonegação de impostos no Estado. Também haviam sido convocados o gerente jurídico da Petrobras, Antônio Carlos de Freitas, e o contador da empresa, Edilson Altoé. Eles não compareceram à reunião e foram reconvocados para o próximo encontro da CPI, no dia 9 de junho. Muitos serviços, e com a exploração do pré-sal, ocorrem em áreas que a gente conhece como offshore. Muito distante da costa, os municípios não têm condições técnicas de fazerem as fiscalizações devidas. Então, aí é necessário que a empresa contribuia, passando as informações para todos os municípios e para o Estado. E nós temos notado que desde 2002, 2003, quando se começou a produzir no mar, petróleo e gás natural, a empresa Petrobras não tem dado a sua contribuição. Os parlamentares ainda decidiram convocar para a próxima reunião do colegiado o gerente de arrecadação e cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda, Sérgio Pereira Ricardo, e o procurador-chefe da Procuradoria de Petróleo, Mineração e Outros Recursos Naturais do Estado, Cláudio Madureira. CPI do Transcall. Deputados planejam novos esclarecimentos sobre irregularidades na concessão de serviços de transporte. Os membros da CPI do sistema Transcall decidiram convocar para depor em dias diferentes o advogado da aviação satélite e os proprietários das empresas vencedoras da concessão de transporte coletivo intermunicipal. O presidente da comissão parlamentar de inquérito explica o motivo da convocação. Nós queremos saber o seguinte, a participação de cada uma nesse processo que nós estamos averiguando aqui, a questão do direcionamento do edital, e daí nós estaremos aí sim tendo mais elementos, tá, para nós então fazermos nosso relatório, se for o caso, nós encerramos o trabalho dessa CPI. Nova legislação da área mineral é discutida em comissão da Assembleia Legislativa. O modelo atual de gestão mineral no país está falido. A afirmação é da superintendente do Centro Rochas, Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais, Olívia Tirello. Ela participou da reunião da Comissão Especial de Granito e Rochas Ornamentais. A convidada disse esperar que a aprovação do marco regulatório da mineração em tramitação no Congresso Nacional simplifique o processo de concessão de licenças ambientais. Olívia também destacou o papel do Estado na mudança. Cabe aos Estados também acompanhar essa análise, essa votação do marco regulatório para verificarem de que forma eles podem se adequar. Porque pode ser através de uma criação de uma agência ou de uma autarquia que vai cuidar do processo minerário, porque está previsto no marco regulatório a possibilidade de uma transferência para o Estado para cuidar da parte mineral. Como o Espírito Santo tem um potencial muito grande com rochas ornamentais, é o Estado avaliar o interesse dele em cuidar desse assunto após a aprovação da nova lei. Com relação à questão ambiental também, porque você tem uma concentração aqui na região da Grande Vitória com o IEMA. E há um deslocamento desse pessoal, poderia ser feito através de regionais onde você teria o técnico mais próximo da extração mineral e você teria uma maior celeridade na liberação dos processos. Isso poderia trazer resultados muito bons na mudança da legislação mineral. E no caso ambiental, isso já poderia trazer melhoras agora. O prefeito de São Domingos do Norte e presidente do Centro Rochas falou sobre outro problema enfrentado pelo setor. A questão logística é muito importante porque há produção e não há condição de dar os portos receberem navio de grande porte. Hoje temos que fazer esse transbordo para São Paulo, isso tem um custo caro, custa mais de 600 reais por contêiner e há um atraso para a nossa clientela internacional de mais de 20 dias. O superintendente do DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, também participou da reunião. Renato Mota de Oliveira explicou o destino dos servidores do órgão que será extinto com a aprovação do marco regulatório. Quando veio a relatoria, a extinção do DNPM com a criação da agência, a Agência Nacional de Mineração. Então a proposta da relatoria é que parte todo mundo, para preservar essa memória. O presidente do colegiado falou sobre o resultado do encontro. Foi produtiva, foi muita informação, informações interessantes. E nós evoluímos dessa reunião com eles para uma reunião no dia 25 de junho com a presença que nós vamos convidar os senadores, os três senadores, os deputados federais e vamos convidar o relator do marco regulatório das hostas lamentais que é o deputado Leonardo Quintão de Minas Gerais. A gente espera nesse encontro conhecer o que está sendo discutido lá em Brasília e o que é que pode ser modificado para beneficiar o Espírito Santo, já que existem algumas interpretações de algumas coisas que se aprovado da forma que está, vai prejudicar o Espírito Santo. Comissão temática promove diálogo entre pequenos produtores rurais e instituições públicas ligadas à agricultura. O excesso de exigências e de burocracia por parte dos órgãos públicos foi o principal problema apontado por produtores rurais em audiência pública da Comissão de Agricultura. As dificuldades das famílias capixabas que dependem da agroindústria e do agroturismo foram tema do encontro realizado na Assembleia Legislativa. Um dos casos apresentados foi o da família Busato, de venda nova do imigrante, que teve seus produtos apreendidos por uma fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, em conjunto com o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização. Quando a gente foi passar a saber da legislação, me apresentaram um documento de 51 páginas daquilo que eu não poderia fazer, ou seja, a gente tem que partir para a industrialização. E como eu sou contrário a essa opinião, sou favorável à produção artesanal, à produção do agroturismo, a gente determinou por parar a produção. O agente do IDAF explicou a situação. Existe uma lei federal que disciplina, onde se o produtor comercializa dentro do seu próprio município, ele precisa da inspeção municipal, que é a cargo da Secretaria de Agricultura do município. Se ele comercializa para outros municípios, manda para outros centros de consumo, ele precisa do serviço de inspeção estadual. Se ele mandar para fora do estado, aí ele precisa do serviço de inspeção federal. São três esferas de legislação. O objetivo da ação é justamente tirar do mercado produtos sem origem, sem uma fiscalização sanitária. O que ocorreu. Na verdade, na propriedade, ele tinha o serviço de inspeção municipal, mas pediu baixa, cancelou, e vinha trabalhando, vinha operando sem os devidos registros, tanto no município quanto no estado e tanto no federal. A presidente do colegiado sugeriu a criação de um fórum permanente de debate sobre o tema. Para que a gente possa, através de um grupo de trabalho técnico, estar levantando as especificidades na área do agroturismo e do agronegócio no estado do Espírito Santo, para que a gente possa oferecer políticas ao governo do estado, que apresente nessa casa uma mensagem adequada pela Secretaria de Agricultura a essa finalidade. e fornecer o conhecimento a esse produtor, para que ele possa trabalhar de uma forma legal, de uma forma correta e com qualidade na apresentação e na fabricação de seus produtos. O secretário recebe sugestões de parlamentares à proposta que adapta serviços de saúde às várias regiões do estado. O debate sobre a descentralização da gestão da saúde mobilizou os trabalhos do colegiado temático da casa. Durante reunião ordinária, o secretário da pasta apresentou o plano para regionalizar a saúde no estado. A proposta é organizar e melhorar a prestação dos serviços à população das regiões demarcadas pela Secretaria Estadual. O estado do Espírito Santo está dividido em quatro regiões de saúde. O que nós estamos fazendo é o planejamento de cada região dessa, discutindo a rede de assistência em cada região dessa e discutindo como vai ser a governança dessa rede de assistência em cada região dessa. Essa governança seria a junção das várias autoridades, prefeituras, municipais, secretários municipais, a própria César e o Ministério da Saúde, que juntos irão definir de uma forma cooperada como gerir toda essa região de saúde. O presidente do colegiado destacou a importância da gestão descentralizada e apresentou sugestões para a elaboração do plano. Envolver e valorizar os conselhos municipais de saúde, que o conselho estabelece a política para a saúde melhor da região. Além disso, envolver as câmaras municipais, através dos vereadores, através dos presidentes das comissões de saúde das câmaras. E ainda outro item que é importante é o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, que é o programa de saúde mais inteligente do mundo, que começou em Albaata, ainda na antiga União Soviética, foi para o Canadá e o que aconteceu no Canadá com alguns anos de implantação? Diminuiu a utilização de leitos hospitalares, porque você ensinou a população até a higiene, até a usar fósforo, usar filtro. O PSF vai diminuir muito também algumas doenças que você pode evitar. A elaboração dos planos municipais de educação volta ao debate no Legislativo Estadual. A reunião ordinária da Comissão de Educação contou com a presença da presidente da Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais do Espírito Santo. A Denil de Stem comentou a participação da entidade na elaboração dos planos municipais de educação. Com toda a formação junto ao MEC, nós trazemos as informações e acompanhamos, e agora a gente tem pedido acompanhado mesmo, para eles cumprirem o calendário, para poder cumprir o que determina a lei. Os deputados também ouviram o presidente do Conselho Gestor da Adiris, Associação dos Diretores Escolares do Espírito Santo, que falou sobre a origem e o papel da instituição. Nós vimos a necessidade de nós nos organizarmos como uma associação, para aí termos mais voz, mais condições de estar dialogando com o Estado de uma maneira organizada. Todo projeto que vem da Secretaria de Estado de Educação, ela passa por rede, é óbvio, para todas as escolas públicas. E é justamente na ponta que nós precisamos saber se as decisões, os projetos, os procedimentos estão tendo resultado almejado. Então a Associação de Diretores, normalmente, quando tem algo errado, ou algo que está dando muito certo e está sob risco de acabar, nós damos alerta, nós conversamos, nós dialogamos. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, empata a votação de matéria que institui ensino em tempo integral. O projeto de lei complementar do governo, que institui a Escola Viva, recebeu parecer pela rejeição no Colegiado de Ciência e Tecnologia. Mas ainda, não há decisão sobre o mérito da matéria. A proposta foi relatada pelo presidente do colegiado, Sérgio Majeski, contrário à iniciativa, por entender que o governo não esclareceu vários problemas e dúvidas sobre o ensino em tempo integral. Já o deputado Nunes votou contra o relatório do colega Majeski. Como o terceiro membro efetivo da comissão, deputado Marcos Mansu, não estava presente, a votação não foi decidida. Diante do empate e do fim do prazo regimental para a entrega do relatório pelo colegiado, o parecer entrará na ordem do dia para análise na sessão desta quarta-feira. Todas as principais questões sobre esse projeto não foram respondidas pelo governo. E o que foi respondido foi respondido de forma superficial e verbalmente. Eu estou falando de respostas através de compromisso. Então, quando o Estado se propõe a instalar nas melhores escolas um determinado projeto, nós precisamos saber o que ele vai fazer com a maioria das outras escolas que estão quase caindo na cabeça dos alunos. Então, essa resposta precisa vir. Quando o governo diz que ali a escola vai ser para 700, 800, 900 alunos, não interessa, se a escola tem quase 2 mil alunos, qual o compromisso que vai ter em termos de vaga, transporte para essas crianças e adolescentes? Falta de saber os custos de onde o governo vai tirar do orçamento para fazer isso. Não está previsto, não está planejado. Entre outras, a situação do profissional da educação, como ficará a questão, como essa avaliação será feita, como a seleção será feita. É tanta questão que está em aberto que é impossível simplesmente você dizer assim, não, nós vamos relatar favoravelmente ao projeto e tal, porque o governo não acena nem com a possibilidade ali de você acreditar que a maioria daquelas emendas que foram propostas serão acatadas. Porque o governo não acena com essa possibilidade da discussão e diz assim, olha, de repente vocês estão certos nisso que vocês estão propondo, então vamos discutir um pouquinho melhor isso. Não se vê essa ação do governo. Deputados querem mais apoio à produção teatral no Estado. A Comissão de Cultura aprovou a inclusão do Festival de Teatro Cidade de Vitória no calendário oficial do Estado. O evento, que acontece há 10 anos na capital, é uma maratona de espetáculos, palestras e oficinas culturais, todos gratuitos. O projeto é de autoria da deputada Janete de Sá e determina que o evento seja realizado sempre entre os dias 13 e 21 de outubro. O festival atrai mais de 18 mil pessoas. O Colegiado de Justiça aprova matérias que tratam de segurança em presídios e de redução de poluentes em postos de gasolina. Oito projetos de lei foram considerados constitucionais pela Comissão de Justiça. Entre eles, a proposta da deputada Luzia Toledo, que proíbe os postos de gasolina a continuar enchendo os tanques depois do travamento automático das bombas de abastecimento. A medida visa evitar dano aos filtros que ficam na entrada do tanque e diminuem a emissão de gases poluentes. Outro projeto aprovado obriga empresas de telefonia celular a instalarem bloqueadores de sinal nos estabelecimentos penais do Estado. A iniciativa é do deputado Amaro Neto. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ales Digital. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto